trabalho para mim ficar rico não trabalho para ficar rico né só entregar os currículos os trabalhos da religião satanista consigo ganhar dinheiro mesmo e vamos responder juntos um dois três sim e não você como ele falou no início o espiritual e o humano andam juntos certo pelo menos é o que nós acreditamos em nossa vertente porque se fosse bem claro isso tão simples assim a gente estaria numa lancha numa mansão muitas pessoas vêm procurar a gente pedir no jogo de loterias no meu de loterias fala meu amigo não existe isso não tem essa quer trabalhar levanta cedo vai levar um currículo claro deixa só fazer uma observação claro que existem magistas respeitados todos no Brasil certo são magistas respeitados que após praticarem os seus trabalhos espirituais foram ganhando fama foram ganhando nome e se possuem algum patrimônio alguma quantidade não digo quantidade uma certa condição financeira foi graças ao seu merecimento entende então nós estamos lutando ainda tivemos lutando ainda tivemos o nosso auge quando nós morávamos no Rio Grande do Sul nós tivemos uma experiência que por falta de orientação do nosso Deus tivemos uma recaída mas com a graça do nosso Deus satã Lúcifer e Beuzebú nós estamos nos levantando na verdade nós já nos levantamos já faz tempo porém cada um é cada um a verdade é essa cada um é cada um cada um tem sua página cada um tem seu seu público cada um tem sua vertente e é isso e nós estamos conquistando o nosso espaço cada vez mais o que você é o que você conhece a maneira que nós estamos fazendo o nosso espaço cada um é cada um tem seu e aí e aí Legenda Adriana Zanotto